Eu tô muito animada de estar aqui hoje pra contar sobre um projeto muito especial pra gente comemorar juntos o Dia do Amigurumi, o Dia Internacional do Amigurumi, inclusive. Mas esse projeto é um segredo, quer dizer, mais ou menos um segredo. O Dia Internacional do Amigurumi vai ser comemorado no dia 25 de abril e se você não conhece a história por trás desse dia, eu vou deixar nos cardzinhos aqui em cima, em algum lugar, não sei se é desse lado ou desse lado. E pra facilitar também, vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui embaixo. E aí, se você não conhece ainda, você pode acessar. E como esse dia foi criado pra gente lembrar que a gente faz parte de uma comunidade maior, que somos várias pessoas unidas por essa paixão em comum que são os amigurumis, por causa disso eu resolvi fazer como se fosse uma brincadeira mesmo, pra gente trazer um pouco mais de leveza pra esse momento que a gente tá vivendo, pra estimular que a gente se ajude e que a gente se conecte, principalmente. E pra comemorar esse dia, eu resolvi criar a Flora, que é essa bonequinha aqui. Mas, essa receita, ela é uma receita gratuita que só tá sendo divulgada internamente, assim, sabe? Ela não tá sendo divulgada em todos os meios, então não tem ela no Instagram, não tem em lugar nenhum. Ela só tá em lugares meio secretos, por isso que eu falei que era mais ou menos um segredo. A proposta é cada um fazer a sua própria versão da Flora, e aí a gente fotografa a nossa bonequinha e todo mundo posta junto no dia 25. E a nossa missão é fazer essa receita chegar na maior quantidade de pessoas possível. Só que a gente não pode falar publicamente dessa receita. A gente pode só dar umas pistas, a gente pode falar misteriosamente, do tipo, tô sabendo de alguma coisa aí envolvendo um broto, e se você não sabe ainda, me manda uma mensagem no privado que eu te ajudo. E aí, assim, a gente vai se conectando e a gente vai conversando, vai conhecendo uns aos outros também. A ideia de fazer a Flora, uma bonequinha que, na verdade, é um broto, é porque eu queria representar de alguma maneira figurativa que a gente dá vida às nossas ideias. É como se fosse a criatividade, assim, nascendo das nossas ideias, sabe? E depois, quando eu tava criando, de fato, crochetando a Flora, me veio uma imagem que eu achei muito bonita e eu queria compartilhar com vocês, que é, quando a gente olha, assim, na superfície da Terra, a gente vê várias árvores, várias plantas como seres individuais, né? Nasceu uma aqui, nasceu uma aqui, nasceu uma aqui, e a gente vê esses seres muito separados. Mas quando a gente olha pra baixo da Terra, existe, tipo, um emaranhado enorme de entrelaçamentos, de raízes que se comunicam de uma maneira muito complexa que a gente nem entende. E eu vejo que a nossa comunidade é um pouco assim, a gente consegue enxergar as pessoas individuais, mas meio que por trás, nas raízes, a gente tá se comunicando, se entrelaçando, se ajudando. Muita conexão acontece nesses lugares individuais. E a ideia nesse projeto aqui é gerar ainda mais conexão. E se você quer participar desse movimento, mas tá muito sem tempo, tá corrido, ou você quer fazer um outro amigurumi diferente, não tem problema. Você pode usar a ideia geral, que é fazer um brotinho. Então você pode usar um amigurumi que você já tenha e costurar só o brotinho em cima da cabeça dele, ou você pode criar uma receita inteiramente nova, que seja só sua, mas que também tenha essa representação desse brotinho, e usar a mesma hashtag, não tem problema. O importante é todo mundo participar, e o importante é a gente se conectar. Pode ser por essa metáfora, enfim. Eu acho que o Dia do Amigurumi é uma ótima oportunidade da gente olhar assim, sabe, pra nossa comunidade, olhar pras pessoas, saber quem nós somos, e poder nos reconhecermos nos outros, assim, sabe? De um jeito bem romântico mesmo. Pra quem quiser divulgar desse jeito misterioso, assim, eu fiz alguns stories de modelo, e eu vou deixar o link aqui embaixo também, pra quem quiser baixar as imagens e publicar nos seus stories, pra facilitar e pra quem quiser participar mais ativamente dessa brincadeira toda. Esse vídeo aqui vai ser dividido em duas partes, porque o tutorial é bem grande, eu quis deixar tudo bem explicadinho, pra não ficar nenhuma dúvida. Também a receita da Flora tá num PDF bem bonitinho, diagramado, vou deixar também todos os links na descrição desse vídeo. Então a gente tem tanto o vídeo aqui, quanto a receita por escrito pra quem prefere. E agora vamos pro tutorial, pra deixar tudo pronto essa semana, pra todo mundo postar junto a sua versão da Flora no dia 25 de abril. Então a gente vai começar pelos bracinhos, a gente vai fazer um anel mágico, e vai colocar dentro desse anel mágico oito pontos baixos. Aqui. Aqui meu primeiro ponto baixo. Segundo. Agora a gente vai fechar esse anel, puxando essa cordinha menor. Por enquanto ela pode ficar com esse furinho aqui maior, mas depois, quando a gente fizer a segunda carreira, a gente vai puxar bem pra apertar. Se a gente puxar bem pra apertar agora nesse estágio, a gente vai apertar demais esse primeiro ponto, e depois vai ser difícil passar por ele. Eu gosto de sempre pegar minha agulha e dar uma esticadinha, assim, nesse primeiro ponto, pra ficar mais fácil de passar por ele depois. Então, vamos continuar. Agora na nossa segunda carreira, tudo que a gente vai fazer é, vamos fazer oito pontos baixos, né? Um em cada. Então, a gente vai fazer um em cada ponto. Dois. Agora que a gente terminou a primeira carreira, a gente já pode puxar bem esse anel mágico aqui, esse fio do anel mágico aqui, pra poder fechar esse finalzinho dele. E agora a gente vai desvirar o nosso trabalho, pra poder continuar fazendo as carreiras aqui. E a gente vai continuar aqui fazendo várias carreiras retas, sem aumento nem diminuição, até a gente ter um bracinho assim, a gente vai trocar de cor e continuar fazendo carreiras retas. Eu vou fazer tudo aqui com vocês. Aqui, a gente já fez o anel mágico com oito pontos baixos, uma carreira reta, e agora a gente vai fazer mais cinco. No total, são seis carreiras retas verdes. Então, vou fazer aqui, e já já eu volto pra gente trocar de cor junto, e continuar a finalizar esse bracinho. Tá aqui, terminei as seis carreiras, né, ao todo. E agora, a gente vai colocar a linha bege. E, pra fazer isso, eu fiz aqui, a última carreira eu não terminei, eu não fiz o último ponto, e eu vou fazer aqui com vocês. Porque pra poder fazer essa troca de cor, a gente vai entrar no ponto com a cor verde, assim, e agora, a gente vai ter uma alcinha bege no final das contas, porque a gente vai terminar com essa cor. Agora, eu puxo o verde pra poder ajustar aqui atrás. E agora, eu vou fazer oito pontos baixos, mas eu vou pegar apenas as alças de trás dos pontos. Assim. Aqui, tá vendo? Vou mostrar de novo. Aqui eu tenho a alça da frente, aqui a alça de trás. Aqui a alça da frente, aqui a alça de trás. E eu vou sempre pegar a de trás pra fazer essa carreira. E são pontos baixos normais. Aqui, fiz o primeiro. O segundo, eu entro aqui no centro do ponto pra pegar a alça de trás. Dois, e assim por diante, até chegar no começo de novo. Vou fazer oito pontos ao todo. Oito. Agora, eu vou afrouxar essa linha. E aqui, nessas duas pontinhas que estão sobrando, eu já posso cortar a linha verde. vou cortar ela aqui. E nessas duas pontinhas aqui que estão sobrando, de lá de dentro, eu vou dar dois nós. Sendo que, o primeiro, eu vou deixar ele justinho, mas não vou apertar muito. Ele só vai ficar justinho aqui. E o segundo, eu aperto bem pra poder fechar bem firme. E uma coisa que eu gosto de fazer é sempre que eu tenho uma peça que é pequena, tipo um chifre de unicórnio ou um bracinho que eu vou encher só a ponta do braço, eu gosto de usar as próprias linhas do trabalho, a linha do anel mágico, essas linhas de troca de cor pra encher a peça. Já que ela não precisa ser tão macia, eu gosto de encher com esses restinhos de linha. Então, aqui, eu já tô com as linhas aqui dentro, deixando mais durinho aqui na frente. E agora, o que eu vou fazer é, vou fazer mais uma carreira bege, oito pontos baixos, sem aumentar nem diminuir. Então, vamos lá. E agora, pra fazer esse fechamento aqui desse bracinho, o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou deixar ele achatado com a minha alça na agulha aqui desse lado, e aí, eu vou dar a volta com a linha lá pra trás, assim. Normalmente, a gente faz aqui, né, com a linha aqui por cima. Então, eu continuaria aqui os pontos e pescaria a linha aqui por cima. Mas agora, eu vou fazer diferente. Então, eu ponho a linha lá pra trás. Deixa eu ajustar esse ponto aqui. Ponho a linha lá pra trás. E aí, vou entrar no próximo ponto. Deixa eu aproximar pra vocês verem o que está acontecendo aqui. Vou entrar no próximo ponto, que é esse aqui, ó. esse aqui. Então, entrei no ponto e agora, eu vou pegar o do canto aqui. Esse primeiro é bem mais difícil, bem mais chato de fazer, mas a gente consegue, ó. Peguei aqui o do cantinho. Tá vendo? Então, vou fazer o primeiro ponto baixo aqui. fiz o primeiro ponto baixo. Agora, os outros vão ser mais fáceis. As outras duplas, ó. Aqui são esses dois. Ai, tá fora do foco. Esses dois aqui. Opa. os próximos dois. E os últimos que ficam no cantinho, a gente não precisa passar exatamente pelas alças dos pontos, que tá muito bagunçadinho aqui, tá vendo? É difícil até de enxergar. eu gosto de passar aqui no cantinho e fechar o ponto baixo aqui. E a gente tinha oito pontos, né, de largura, e agora aqui a gente tem quatro pontos baixos aqui em cima. Vou deixar um fio um pouco longo, mas não muito, acho que uns 20 centímetros da conta, e passar por dentro dele. E eu vou fazer dois bracinhos iguais a esse aqui. eu já tô aqui com os dois braços prontos e já posso começar as pernas da nossa boneca. Pra fazer as pernas, a gente vai fazer um anel mágico e vai colocar seis pontos baixos dentro desse anel mágico. Opa. agora a gente vai fechar e vamos colocar vou abrir aqui o primeiro, né, pra ficar mais fácil e a gente vai fazer um aumento em cada um desses pontos. Ou seja, vamos colocar dois pontos baixos em cada um desses e vamos terminar com 12 pontos em toda a nossa volta. então, vou fazer opa, primeiro aumento e o que eu vou fazer agora é vou fazer oito carreiras retas sem aumentar nem diminuir. Então, vou fazer oito carreiras de 12 pontos baixos. então, só um em cada aqui, ponto sobre ponto. Durante oito carreiras a gente vai ter uma perninha mais ou menos desse tamanho e aí eu volto pra continuar com vocês. Então, tá aqui, terminei a última carreira do pezinho. A última não, a penúltima, porque o que agora a gente vai fazer é, eu vou desfazer esse último ponto aqui pra poder fazer a troca de cor. Nessa troca de cor a gente vai trocar pro bege e daquele mesmo jeito laço a linha verde, seguro tudo aqui atrás, junto a linha bege e termino a laçada aqui com a bege. Já vou cortar aqui o excesso de linha verde e vou seguir essa troca com a linha bege. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um ponto baixíssimo só na alça de trás do próximo ponto. Por enquanto eu não preciso apertar muito esse ponto baixíssimo e agora eu vou entrar no mesmo buraquinho só que pegando as duas alças. Então, eu vou entrar bem aqui, ó. E vou laçar a linha e fazer um ponto baixo. E agora eu vou seguir fazendo pontos baixos por toda a volta. Agora que eu já fiz os dois primeiros, eu posso pegar essa linha aqui do novelo a linha mais curta do bege e vou puxar. Isso vai fazer com que eu minimize aquele degrau diminuindo o ponto baixíssimo aqui no cantinho. Tá vendo que ele tá bem pequeno? A gente não pode confundir ele com um ponto. O nosso primeiro ponto vai ser esse aqui, então a gente já tem um, dois e esse ponto baixíssimo a gente vai deixar ele bem pequenininho e a gente vai ignorar ele quando chegar, quando terminar de dar a volta completa. Então, eu vou fazer uma carreira com o bege e já já eu volto pra falar como é que a gente vai continuar esse corpinho aqui. Terminei a carreira bege e agora eu vou arrematar esses dois aqui. Vou só dar um nozinho neles. Antes eu vou puxar só mais um pouquinho esse ponto baixíssimo aqui do início pra ele ficar bem escondido e posso dar um nó aqui nessas duas pontas. o primeiro nó menos apertado e o segundo eu posso deixar bem firminho e vou jogar esse excesso de fio lá pra baixo pro finalzinho do pé. E pronto. E aí agora eu corto o fio e vou começar um pezinho exatamente igual a esse. A diferença é que o segundo pezinho a gente não vai cortar esse fio. A gente vai só juntar no primeiro do jeito que eu vou mostrar na próxima parte do vídeo. Então, eu tô aqui com os dois pés. Esse aqui eu cortei o fio e esse aqui eu não cortei. Ele tá preso aqui no novelo beijinho. E aí o que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte. Eu vou fazer duas correntinhas assim. Laço a linha fiz uma corrente laço de novo fiz outra e vou juntar essa perna na outra. Vou colocar a agulha aqui no cantinho assim. vou laçar a linha e esse é o meu primeiro ponto baixo. Laço a linha de novo fiz meu primeiro ponto baixo e eu vou marcar ele pra não perder. Eu vou fazer o segundo ponto só pra firmar melhor e depois eu marco o primeiro. Então fiz aqui o segundo ponto baixo e vou pegar um pedacinho do fio verde só pra marcar esse ponto. Bem aqui. Esse ponto aqui. pronto. Tá aqui marcadinho com uma linha contrastante. Agora eu vou fazer toda essa volta depois eu vou fazer pontos aqui na correntinha um ponto em cada então vão ser dois pontos na correntinha vou fazer os dez pontos dessa segunda volta e mais dois pontos eu vou fazer aqui e vou mostrar como é que eu faço esse cantinho pra poder ficar bem firme e aí eu mostro pra vocês vamos fazendo junto devagarzinho que vai dar certo. Quando tá tudo muito difícil de segurar porque são várias peças eu gosto de dar uma amassadinha assim ó e aí eu consigo segurar todas elas juntas mas aí eu trabalho só aqui nessa parte da frente onde tem que trabalhar então vamos lá deixa eu aproximar mais aqui ponto baixo como vocês já conhecem normalzinho aqui cheguei naquele ponto que é o ponto da lateral né ele fica um pouquinho mais folgado justamente por tá aqui nessa por ser a parte da perninha que a gente terminou né e não arrematamos o que eu gosto de fazer nessa etapa é ao invés de fazer o ponto pegando as duas alcinhas aqui em cima eu vou fazer ele aqui embaixo ó no mesmo lugar de onde ele veio bem aqui é como se eu fizesse um ponto por cima daquele ponto que já existe assim e agora eu sigo normalmente aqui embaixo opa aqui vai ser difícil vocês enxergarem peraí então eu fiz o primeiro ponto fiz o ponto aqui em cima dele e agora eu posso partir pro próximo dando a volta nessa perninha assim e essa linha que ficou pra esse lado a gente pode botar ela jogar ela lá pra dentro com a agulha de tapeceiro dar um nozinho de arremate e deixar ela lá pra dentro mesmo que vai ficar bem firme e não vai soltar aqui quando chega nas correntinhas é difícil de enxergar aonde a gente vai passar a agulha mas eu vou mostrar bem pertinho pra vocês não perderem se você não tem certeza se você já passou por todos os pontos é só fazer a contagem de trás pra frente e aí agora eu acabei de perceber um erro que eu tô falando que tem dez pontos o tempo inteiro mas na verdade a gente tem doze pontos aqui então é só a gente fazer a contagem de trás pra frente pra ver se a gente tem os doze pontos já em volta dessa perninha então vamos lá ó aqui um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez opa onze aqui embaixo e doze é o que tá com o marcadorzinho bem aqui ó aqui doze esses dois aqui pra cá já são a correntinha que a gente fez então o primeiro é esse deu doze aqui então a gente já pode seguir e fazer um ponto em cada corrente então vamos lá aqui pra fazer o ponto na corrente eu gosto de virar o trabalho assim ó meio que virar ele pra eu poder enxergar esse lado dessa correntinha aqui ó então eu vou identificar aqui uma corrente e aqui outra e vou inserir a minha agulha no primeiro elo bem aqui ó então um e dois e agora a gente vem colocando pontos aqui ó esse ponto aqui é o que tá saindo o meu primeiro ponto baixo de lá do outro lado então a gente vai pro próximo aqui assim ó esse bem pequenininho é o ponto baixíssimo da troca de cor então a gente ignora ele e vai começar nesse ponto aqui do lado aqui então vamos lá vou dar essa volta um dois por último doze e agora a gente chegou na correntinha de novo então vamos fazer um ponto em cada elo antes eu abro aqui na lateral pra identificar os elos da corrente ó vou pegar aqui a pontinha da tesoura pra poder mostrar pra vocês aqui a gente tem o primeiro ponto baixo e aqui tem um elo outro elo da corrente tá vendo aqui pronto aqui dá pra ver melhor ponto baixo e os dois elos da corrente e a gente vai fazer um ponto em cada elo um e dois e a gente terminou e agora eu vou arrematar esse fio aqui da lateral aqui passei por uma agulha de tapeceiro e pra arrematar esse fio eu só vou jogar ele lá pra dentro da peça vou fazer um nozinho aqui por dentro mesmo aquele nó comum de arremate bem simples passo por um fiozinho lá por dentro cadê o foco? aqui e antes de terminar eu passo minha agulha por essa argolinha aqui que sobrou vou fazer dois pra ficar mais firme corto o fio deixando ele meio longo pro nó não ficar frágil e jogo lá pra dentro da peça e pronto agora eu posso continuar crochetando esse corpinho aqui a gente agora que fez a carreira de junção vamos fazer três carreiras sem aumento nem diminuição então a gente vai fazer três carreiras retas aqui de 28 pontos baixos e depois a gente vai começar a diminuir gradativamente eu vou fazer aqui as três carreiras e depois eu volto pra mostrar como a gente vai fazer essas diminuições então tá aqui o meu corpinho agora o que a gente vai fazer é vamos fazer 12 pontos baixos e depois uma diminuição depois mais 12 pontos baixos e uma diminuição pra quem não lembra diminuição eu vou relembrar aqui então vamos fazer primeiro os 12 pontos baixos sem esquecer de marcar de marcar nossos pontos marcar o primeiro ponto de cada carreira então aqui já tem dois vou fazer mais dez então tá aqui fiz meus 12 pontos baixos agora eu vou fazer uma diminuição pra quem não lembra a diminuição do amigurumi a gente faz pega a alça da frente do próximo ponto volta um pouquinho a agulha e pega a alça da frente do outro aqui e agora a gente finaliza o ponto baixo normalmente laça a linha traz pra cá laça a linha e passa pelos dois agora a gente vai fazer mais 12 pontos e depois vamos fazer mais uma diminuição então vamos lá vou fazer aqui e antes de fazer a próxima carreira eu volto pra mostrar pra vocês terminei essa carreira a gente tá agora com 26 pontos baixos e vamos fazer mais uma carreira com duas diminuições e a gente vai fazer cinco pontos baixos aqui aí vamos fazer uma diminuição depois a gente vai fazer 11 pontos baixos uma diminuição e seis pontos baixos e a gente vai terminar aqui logo antes do marcador e a gente vai ter 24 pontos baixos em toda a nossa volta no final dessa carreira então vamos fazer eu vou fazer aqui a minha e já já eu volto pra gente continuar juntos e lembra sempre de marcar sua carreira pra não perder as contas então eu terminei aqui tenho os 24 pontos baixos aqui em toda a volta e agora na próxima o que a gente vai fazer é vamos voltar a trabalhar de maneira regular e a gente vai fazer dez pontos baixos uma diminuição aqui dez pontos baixos e terminar com uma diminuição então vamos lá vou fazer aqui e já já eu volto pra gente continuar juntos então tá aqui terminei essa carreira tô aqui com 22 pontos baixos em toda a volta e agora a gente já pode começar a encher esses pezinhos aqui então tô aqui com as perninhas já cheias e agora o que a gente vai fazer vamos fazer cinco pontos baixos e uma diminuição depois a gente vai fazer nove pontos baixos depois uma diminuição e vamos terminar com quatro pontos baixos e a gente vai terminar essa carreira aqui com 20 pontos baixos em toda a nossa volta a gente tinha 22 vai fazer duas diminuições uma de cada lado aqui e vai ter no final 20 pontos baixos então vou fazer aqui e já já eu volto pra gente fazer a próxima carreira juntos então tá aqui temos os 20 pontos baixos em toda a volta e agora o que a gente vai fazer é vamos fazer oito pontos baixos uma diminuição aqui do outro lado depois oito pontos baixos e uma diminuição aqui no final vou fazer aqui já já eu volto pra gente continuar juntos então eu tô aqui com 18 pontos baixos em toda a volta e agora o que eu vou fazer é vou fazer cinco pontos baixos uma diminuição aqui desse lado sete pontos baixos uma diminuição aqui desse lado e depois eu vou terminar só com dois pontos baixos vai ficar faltando pra chegar aqui no marcador de novo então vou fazer aqui já já eu volto terminei a carreira agora a gente tá com 16 pontos baixos em toda a volta o que a gente vai fazer agora é colocar um pouquinho mais de enchimento então tá aqui vamos fazer a próxima carreira de diminuição a gente vai fazer seis pontos baixos e uma diminuição aqui mais ou menos depois seis pontos baixos e uma diminuição aqui no final então vou fazer aqui já já eu volto pra continuar com vocês então tá aqui agora eu tô com 14 pontos baixos em toda a volta e nessa carreira eu vou fazer apenas 14 pontos baixos mas eu já vou juntar os meus bracinhos e aí pra juntar esses braços o que a gente tem que pensar a gente tá aqui com o nosso lado da frente da boneca a gente tá aqui com o lado da frente da boneca e aqui o lado de trás quando a gente vai juntar os bracinhos a gente tem quatro pontos baixos aqui na lateral do braço certo? ele tinha oito e a gente fechou aqui em cima deixando apenas quatro e esses a gente vai passar a nossa agulha aqui por dentro desses pontos baixos pra poder pra poder juntar esse bracinho com a costura já com o próprio crochê a gente não vai juntar depois a gente já vai crochetar ele junto então a gente vai precisar marcar aqui os quatro pontos baixos da lateral e os quatro pontos baixos da outra lateral então três pontos baixos os próximos quatro a gente faz crochetando o bracinho junto depois mais três pontos baixos e os próximos quatro a gente crocheta o bracinho junto então vamos começar vamos fazer três pontos baixos dois três e agora vamos já juntar o primeiro bracinho pra escolher qual bracinho a gente vai colocar pra escolher o lado do bracinho que a gente vai colocar deixa eu tirar esse fio a gente vai olhar pra onde tá a junção né pra onde tá a troca de cor a gente vai deixar a troca de cor pra trás então tá bem aqui ó então eu vou deixar a troca de cor aqui pro lado de trás pra quando a gente olhar a bonequinha de frente a gente não vê essa troca então vamos lá vou começar aqui pelo ponto do canto passo a minha agulha pelo ponto e depois vou aqui no corpinho dela deixa eu tirar esses fios pra não pra não confundir então vamos lá passei então peguei o ponto do cantinho aqui e vou pegar agora o próximo ponto do corpo que tá bem aqui e vou crochetar esses dois pontos juntos e aí repara aqui que a minha argolinha ficou muito grande tá vendo bem aqui isso daria um ponto muito folgado então eu aperto a argolinha antes de finalizar esse ponto senão eu teria um grande buraco aqui então vamos lá terminei o primeiro ponto agora eu vou pro próximo ponto do bracinho que é esse e pro próximo ponto do corpo que é esse aqui assim e crocheto junto mais uma vez agora terceiro ponto do bracinho é esse aqui e o próximo ponto do corpo é esse aqui aqui assim crocheto junto os dois novamente e agora a gente vai fazer o último ponto aqui do bracinho que é esse aqui do canto e vamos pegar o próximo do corpo bem aqui assim e terminei aqui como ele não foi arrematado no final vocês vão reparar que ele vai ficar querendo abrir tá vendo fazer isso aqui ó aqui ele vai ficar querendo abrir esse último ponto se você mantém essa linha aqui do bracinho tensionada ela não vai abrir então o que a gente vai fazer é assim que eu terminar essa carreira eu vou levantar os dois braços vou pegar esse fio aqui do arremate do braço que é esse fio bem aqui ó do arremate do bracinho e vou passar ele aqui por baixo dando um nozinho bem preso e escondendo lá embaixo lá por dentro da peça então é isso agora a gente vai continuar a gente vai ignorar esse fiozinho aqui do arremate do braço e vamos continuar crochetando eu vou dar umas voltas aqui pra ficar mais fácil ele não me atrapalhar então vamos lá aqui a gente vai fazer mais três pontos baixos e vamos costurar o segundo bracinho costuramos os bracinhos com o próprio crochê aqui e agora o que eu vou fazer é vou pegar a linha do arremate desse braço e a linha do arremate desse braço e botar eles certinhos aqui pra dentro com a agulha de tapeceiro então tá aqui eu vou entrar no buraquinho de onde ele veio e sair aqui embaixo do braço assim bem certinho agora eu vou dar um ponto de arremate e vou esconder lá pra dentro pronto então o primeiro bracinho está feito agora eu vou fazer a mesma coisa com esse fio do segundo braço e agora o que a gente vai fazer é vou fazer uma carreira de diminuição mas no primeiro ponto da carreira eu vou fazer uma troca de cor eu não fiz a troca de cor aqui porque ela ia ficar mais chata de fazer porque é o último ponto do bracinho então eu acho que a gente pode trocar de cor já nessa nesse primeiro ponto aqui da próxima carreira então vou fazer isso sabendo que esse já é o primeiro ponto e não um ponto antes como a gente costuma fazer nas trocas de cor então tá aqui troquei de cor vou puxar os fios pra não deixar folgado folgado e aqui eu vou já fazer uma diminuição então uma diminuição aqui porque eu quero terminar essa carreira com 12 pontos e vamos lá dar a volta e pronto aqui como meu primeiro ponto foi bege então eu já terminei a minha carreira vou arremetar esses dois fios aqui por dentro posso cortar o fio bege e dou um nozinho com essas duas pontas aqui e coloco o nozinho todo lá pra dentro assim assim e agora a gente vai começar a preparação pra poder fazer a nossa cabeça mas antes vamos colocar mais enchimento nesse corpinho então aqui agora o que a gente vai fazer é vamos começar a fazer a preparação pra cabeça então a gente vai fazer uma carreira de 12 pontos baixíssimos passando só pela alça de trás dos pontos então uma duas três vamos fazer 12 dando toda a volta completinha vou fazer aqui já já eu volto mas ó tá assim que tá ficando então ó terminei essa carreira de pontos baixíssimos e agora a gente tem aqui por dentro ó tem os pontos baixíssimos tá vendo essa carreirinha aqui por cima essa última aqui que a gente fez foi de pontos baixíssimos mas a gente vai ignorar essa carreira ela vai ficar por dentro da peça e o que a gente vai fazer agora é crochetar pontos nessas alcinhas aqui ó essa alça essa alcinha aqui depois essa alcinha aqui e o que a gente vai fazer é um ponto baixo nesse um aumento nesse um ponto baixo nesse um aumento nesse aqui e a gente vai tomar cuidado pra não pegar essa carreira de pontos baixíssimos que vai ficar lá por dentro da peça intocada a gente não vai mexer com ela então vamos pegar só essas alcinhas mesmo então vamos lá vou começar nessa beijinha a fazer aqui vou começar nessa beijinha um ponto baixo e na próxima um aumento e assim por diante até eu terminar essa carreira aqui com 18 pontos baixos então vou fazer e já já eu volto então tá aqui terminei a carreira e esse aqui eu não mostrei pra vocês mas eu marquei o primeiro ponto pra gente não se perder e agora o que a gente vai fazer é tá vendo que aqui por dentro ficaram os pontos baixíssimos o que eu vou fazer é dar uma repuxada neles bem boa assim ó dá umas puxadinhas aqui nesses pontos pra poder dar uma apertada mesmo deixar eles bem apertadinhos porque assim a gente consegue um acabamento opa um acabamento melhor aqui nessa junção porque eles estão aqui justamente pra poder tensionar esse fio e deixar a nossa cabeça a cabeça da nossa boneca no caso mais vincada então a gente vai dar uma aumentada nesse vinco aqui puxando assim os pontos baixíssimos internos e pronto agora o que a gente vai fazer na próxima carreira é vamos fazer dois pontos baixos e um aumento por toda a volta até a gente terminar com 24 pontos baixos a partir daqui a gente vai fazer uma esfera comum então é o que a maioria de nós já conhece então vamos lá dois pontos baixos um aumento dois pontos baixos um aumento dois pontos baixos um aumento por toda a volta até a gente terminar com 24 pontos baixos eu vou fazer aqui já já eu volto pra gente continuar junto então tá aqui terminamos agora o que a gente vai fazer é vamos fazer três pontos baixos e um aumento por toda a volta até a gente terminar essa carreira com 30 pontos baixos Então, é isso. Três pontos baixos e um aumento por toda a volta. Vou fazer aqui e já já eu volto pra gente continuar juntas. Então, tá aqui, temos 30 pontos baixos em toda a volta e uma coisa que eu fiz foi amarrar os bracinhos aqui perto do corpo pra poder facilitar pra ele não ficar se movendo enquanto eu crocheto essa parte da cabeça. Então, agora o que a gente vai fazer é, vamos fazer quatro pontos baixos e um aumento por toda a volta até a gente terminar essa carreira aqui com 36 pontos baixos. Então, vou fazer aqui e já já eu volto pra gente fazer a próxima carreira juntas. Então, tá aqui, temos 36 pontos baixos em toda a volta e agora o que a gente vai fazer é vamos fazer cinco pontos baixos e um aumento seis vezes por toda a volta até a gente terminar essa carreira aqui com 42 pontos. Então, vou fazer aqui e já já eu volto pra gente continuar juntas. Então, tá aqui, terminei a carreira, temos 42 pontos baixos em toda a volta e agora o que a gente vai fazer é vamos fazer seis pontos baixos e um aumento por toda a volta até a gente terminar com 48 pontos. Então, vou fazer aqui e já já eu volto pra continuar com vocês. Então, tá aqui, terminei a nossa última carreira de aumento da cabeça. Agora, o que a gente vai fazer é, vamos fazer várias carreiras retas sem aumentar nem diminuir. Então, a gente vai fazer assim, ó, um tantão de carreira reta e já já eu volto pra gente poder fazer, pra começar a diminuir também pra colocar os olhinhos. Então, tá aqui, terminei as minhas nove carreiras retas. Esse fiozinho aqui é o fiozinho que eu tô usando pra marcar os pontos e esse aqui é o fio do novelo, só pra não confundir as coisas, já que eles são da mesma cor. Agora, o que a gente vai fazer é, vamos começar a diminuir fazendo seis pontos baixos e uma diminuição. E, pra quem não lembra a diminuição, eu vou relembrar aqui nesse vídeo. E a gente vai fazer a diminuição pegando a alça da frente do próximo ponto, volta um pouquinho, pega a alça da frente do seguinte, laça a linha, traz pra cá, tem duas alcinhas na agulha, laça de novo e termina. Essa é a diminuição invisível. Então, a gente vai fazer seis pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, até a gente chegar aqui de novo no marcador e a gente vai terminar essa carreira com 42 pontos baixos. E aí, a gente vai parar pra colocar os nossos olhinhos com travas de segurança. Então, vou fazer aqui e já já eu volto pra gente continuar juntas. Aqui eu já marquei aonde vão ser nossos olhinhos e eles estão entre a carreira 33 e a 34 e eles têm oito pontos de distância entre eles. Lógico que, se você estiver usando um olhinho de tamanho diferente, você pode deixar mais distante, mais próximo, pode colocar ele mais acima, mais abaixo, isso vai muito de gosto pessoal também. E uma coisa que eu gosto de fazer depois de marcar o olhinho é passar a agulha de crochê assim pra poder alargar um pouquinho o furo antes de, de fato, colocar o pino, porque assim fica mais fácil de encaixar. Então, eu vou encaixar os dois e ver se é isso mesmo, se é esse o tamanho que eu quero. Vai ficar assim. E é isso mesmo, posso colocar as travas agora. E pronto, agora vamos continuar fechando aqui em cima. Nessa próxima carreira, então, a gente vai fazer cinco pontos baixos e uma diminuição seis vezes até a gente terminar essa carreira aqui com 36 pontos baixos. Então, vou fazer aqui e eu volto pra gente continuar juntas. Então, a gente tá aqui com 36 pontos baixos em toda a volta e agora eu vou dar uma pausinha pra gente poder fazer um bordado de um blushzinho aqui na lateral. Então, eu vou por dentro da peça passar o meu fio e eu vou fazer bem aqui, deixa eu ver. Acho que eu vou fazer desse ponto aqui pra esse ponto aqui, tá vendo? Mas eu vou querer começar por dentro. Aqui eu vou segurar pra ele não se perder, vou segurar aqui por dentro. Então, eu vou fazer o meu fio passei algumas vezes, agora eu vou voltar lá pra dentro. E vou dar um nozinho e deixar as linhas aqui pra dentro mesmo, vai fazer parte do enchimento e tá tudo certo. Vou fazer do outro lado e depois eu volto pra gente fechar mais um pouco aqui em cima. Então, tá aqui, terminei o bordadinho dos dois lados. Lá do lado de dentro ficou assim, ó com um nó duplo, tá vendo? E os dois fiozinhos aqui e pronto. Agora, a gente vai continuar a fechar até chegar no anel mágico invertido. Então, a gente vai fazer agora quatro pontos baixos e uma diminuição por toda a volta até a gente chegar aqui com 30 pontos baixos. a gente tá com 36 e a gente vai fazer quatro pontos baixos, uma diminuição, quatro pontos baixos, uma diminuição até a gente atingir de novo o marcador com 30 pontos baixos. Eu vou fazer aqui e já volto pra continuar com vocês. Então, a gente chegou aqui com 30 pontos baixos. Agora, o que a gente vai fazer é vamos fazer... Deixa eu pegar o marcador e passar pra cá. Vamos fazer três pontos baixos e uma diminuição seis vezes por toda a nossa volta até a gente terminar com 24 pontos baixos. Então, vou fazer aqui e já já eu volto pra gente continuar junto. O que a gente vai fazer agora é vamos fazer dois pontos baixos e uma diminuição dois pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, né? Vamos fazer isso seis vezes até a gente terminar essa carreira e aí eu vou começar já a colocar enchimento lá na base da cabeça sem chegar aqui ainda em cima. Quando chega aqui em cima eu gosto de deixar já bem quase fechadinho pra colocar mais enchimento. Então, é isso. Vamos fazer essa carreira e já já eu volto pra gente continuar juntas. E agora, eu vou colocar mais enchimento lá na base da cabeça. E depois a gente vai voltar pra crochetar juntos esse finalzinho. Então, tá aqui. Temos enchimento lá dentro já. E agora, nessa próxima carreira o que a gente vai fazer é um ponto baixo e uma diminuição um ponto baixo e uma diminuição seis vezes até a gente terminar essa carreira aqui. Então, vou fazer aqui já já eu volto pra gente poder continuar juntos esse fechamento. Agora que a gente tá aqui com doze pontos baixos em toda a nossa volta o que a gente vai fazer é colocar bastante enchimento aqui agora pra poder encher essa cabeça. E aí, eu quero alertar pra gente colocar enchimento também entre os olhos distribuir bem preencher esse pescocinho aqui se ele ainda não tiver preenchido pra não ficar tão molinho o pescoço, né? Então, a gente tem que preencher pra poder ficar tudo bem certinho e bem firme pra nossa boneca não ficar toda mole. Então, é isso. Vou colocar mais enchimento e a gente volta pra poder fazer essas quatro diminuições ao invés de fazer seis a gente vai fazer só quatro diminuições aqui. Já já eu explico o motivo mas antes vamos colocar enchimento. então, tá aqui coloquei enchimento e agora o que a gente vai fazer é vamos fazer quatro diminuições seguidas umas das outras e a gente não vai é... eu gosto de apertar assim, ó pra tirar o enchimento da frente na hora da gente fazer as diminuições e a gente não vai fazer seis diminuições então, a gente não vai alcançar nenhum marcador de novo a gente só vai fazer as quatro mesmo seguidas e a gente vai ter ao final a gente vai ter oito pontos baixos em toda a nossa volta. Então, tá aqui a primeira deixa eu tirar o enchimento da frente de novo e agora a gente já pode redistribuir o enchimento que a gente deixou todo deformado cortar o fio mais ou menos longo pra gente poder costurar depois e fechar fazer o anel mágico invertido aqui em cima vou passar meu fio pela agulha de tapeceiro agora a gente vai pegar as alças da frente de todos os pontos de todos os oito pontos só a alça da frente de fora pra dentro então, daqui de fora pra dentro do anel mágico uma coisa que eu gosto de fazer é nesse último aqui ao invés de pegar de dentro de fora pra dentro eu pego de dentro pra fora assim passando pelas duas alças agora a gente vai apertar puxar bem e levar nosso fio lá pra dentro quando eu levo o fio pra dentro eu puxo mais um pouco pra fechar bem esse anel mágico e agora vou esconder passar esse fio aqui algumas vezes sem repuxar e agora a gente já pode cortar a rente e tá pronto o corpinho da nossa boneca agora a gente já pode também libertar os bracinhos dela e vamos fazer essa jardineirinha aqui pra ela poder ficar vestida e vamos lá a gente já pode a gente já pode a gente já pode